Oi, malta! Sejam bem-vindas para mais um vlog e a pessoa que começa o vlog às 4 da tarde. Hum? O que é que vocês vêm a dizer isto? A verdade é que eu nem estava a pensar fazer um vlog, mas são 4 da tarde. São horas do Lens, praticamente. Ignorem a bagunça lá atrás, já estive a gravar. Por isso que eu estou assim, senão não estava assim para estar em casa. E eu pensei, vou fazer um bolinho. Vou fazer um bolinho, mas não vou fazer um bolinho qualquer. Vou fazer aqui este do Lidl. Não sei se vocês já viram isto à venda. É este aqui. Não sei se vocês já viram... Opa! Estourou. Não sei se vocês já viram isto à venda. Nós estivemos nas compras e eu pensei, hum, por que não? É bolo de limão. Eu adoro bolo de limão. Sou doida por bolo de limão. E ele aqui diz que é só preciso acrescentar óleo e água. Fiquei curiosa. Trouxe para... Óleo e água, filha, apenas. Fiquei curiosa. Trouxe para testar. E ele custou... Eu acho que ele não custou 2 euros. Eu acho que foi por aí. Comecei um vlog por causa do bolo de limão. Porque não são coisas baratas, são coisas práticas. Eu acho que aí vão portar este tipo de coisas com vocês. Portanto, olhem, bora fazer um bolo de limão. Pronto, malta. Já vos pusei assim para vocês ficarem, para nos ajudarem a fazer este bolo. Já tenho uma ajudante. Olá, meninas! Já tenho a minha ajudante favorita. Já tenho aqui também a bimbi. E vamos fazer um bolo de limão. Zé, queres pôr tu aqui dentro? Sim. Cuidado. É poeira, não é? É poeira, é farinha, calma. Já põe farinha. Já põe esta? Sim, olha. Está farinhada. Já tem aqui... Dá para ver os cristalzinhos do açúcar. O óleo. O óleo. O óleo. Óleo. Sim, duas colheres de óleo. Sim, eu ponho. Eu ponho a mãe. Não, nesta ponho a mãe, está bem? Ok. Eu posso sujar a mão? Duas. Eu acho estranho é não levar ovos. Mas como se esquecemos? Não, filha, diz mesmo para não levar. Por normas, este tipo de receitas é sempre ovos. Sim. Não é? Não. 250 mil litros de água. Eu gosto sempre de confirmar se tem a... Se tem a lámina bem encaixada, moda. E agora é só bater. Dois minutos, como vocês viram. Vou pôr aqui dois minutos. Eu quero baixinha. Tu queres baixinha. Já sei, filha. Tu não gostas do barulho. Dois minutos. E vou partir para sei lá. A velocidade três. 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 Estou muito caral. Quanto bem é isto? Eu sou bem forte, ó. Vês? Sou forte. Então, vai lá. Ó. Vês? Sou forte. É muito forte. Eu acho que escolhi uma forma muito grande para preparar o que temos. Acho que vou baixar boi baixinha. Olha, escolhi uma forma muito grande. Eu sei que iria dar mais, confesso. Menina, está muito bom isto. Se ela ficasse mais líquida, dava mais. Mas, tipo, ele assim dá mesmo boi a pouquinho. Olha, não faz nada. Vai ficar baixinho, mas... Porque o bolo, a forma é grande. Eu acho que nem vou pôr aqui 25 minutos. Porque como ele está bem espalhado, como o bolo está completamente baixinho, ele está bem espalhado na forma. Acaba por ter menos altura. Ou seja, mais rápido para cozer. Portanto, eu vou pôr 15 minutos. É isso. Malta, não é o bolo mais alto à face da terra, né? Porque a forma era, de facto, grande. Então, por isso é que ficou assim. Mas olhem, a cor dele está estranha. Parece um pão. Não tem, assim, aquele aspecto de bolinho, bolinho, sabe? Não sei. Acho que ele está estranho, assim, o aspecto dele. Mas, fofinhos. Agora sim, vocês conseguem ver que ele não é, assim, um boi alto. Mas, Malta, acho que o que importa é que ele esteja bom, não é? É, não quero. Não queres bolinho, filha? Não, eu não quero bolinho. Vamos cortar para ver como é que ele está. Se está, de facto. Caiu! Ah, está quente. Ai, que graças. Eu vou fazer as neiras hoje. Sim. Malta, fofinho ele está. Deixa eu ver que está fofinho. Ah, já. Ele está bem fofinho, bem macio. Deixa eu ver. Assim vocês conseguem ver melhor. Ficou ali um bocadinho um... não sei se é mal cozido, não faço ideia, mas está bem fofinho. Agora, de sabor, se está aprovado, não sabemos. Vamos ter que esperar um bocadinho para esfriar. E depois, eu dou-vos a minha opinião, sincera. Malta, estava ali a jogar de simples. Voltei ao vício, entre aspas, não é? Aproveitei que, pronto, é domingo, estou mais descansada à vontade e domingo é para isso mesmo. É para uma pessoa relaxar e fazer o que gosta. Eu já não tinha o de simples instalado no computador, então fui instalar e pensei, olha, porquê não, né? Não vou estar sempre a fazer coisas e a arrumar coisas e coisa, coisa e a editar. Agora, também tenho que passar um bom tempo para mim, não é? E deu-me fome, vou experimentar algum e já me deram-me aqui. Alguém já experimentou... eu sei que meu pai já experimentou a hora aqui. E a cara dele não foi muito satisfatória. Portanto, vamos lá ver o que é que eu vou achar. Entretanto, já estou aqui a fazer o meu belo do cappuccino. Estou a utilizar este cappuccino do Mercadona e ele é da Volá e Malta. Ele sabe bem a Volá. Isto é muito bom. Eu gosto de colocar sempre também um café, para além do cappuccino com a água, o pózinho do cappuccino com a água. Eu gosto de colocar sempre um café. Ou seja, eu vou-vos mostrar. Eu começo por colocar assim uma saqueta do cappuccino. Isto aqui vem 8 saquetas. É do Mercadona, eu disse-vos. E eu acho que já viciei, porque isto sabe mesmo muito bem. Eu fui ao Mercadona buscar coisas que Dona Ana do Mimos de Mulher recomendou. Eu nem sei se ela já tinha recomendado isto, mas não foi disto que eu fui atrás. E por acaso olhei eu. Hum, vou trazer. E não é que esta porra é boa? Então, agora adiciono a água. Adiciono primeiro um bocadinho para misturar aqui o pó. E ele já faz uma espuma bem jeitosinha. Porque para mim cappuccino tem que ter espuma, senão não é cappuccino. Mais água. Volta-se a mexer. Mais um bocadinho. E é nesta fase, assim nesta fase, que eu adiciono. Agora venho aqui. E pumbas no café. Faço assim, meto assim um café. Um café curto basicamente. Aqui. Porque eu acho que um cappuccino para mim tem que saber não só ao chocolate. No caso há avelar, chocolate avelar. Mas também a café. E eu acho que estes cappuccinos assim de pó não sabem muito a café. Portanto, eu faço sempre assim. Adiciono um café. E depois... Ou melhor, adiciono um café no fim. E fica assim. Estão a ver a espuminha? Fica bem gostoso, malta. E vai ser este o meu lanchinho. Com uma fatia de bolo. E é muito da verdade, malta. Vamos lá experimentar o bolo. Ainda está morno. Hum. Não tem. Assim, tem assim aquela textura do bolo. Tem. Mas não é aquele bolo super doce. Não é. E tem assim um ligeiro, muito ligeiro de trava-limão. É pena. Porque ele cheirava muito bem. Pensei que ia ter mais cheiro de limão. Mas tipo... Parece assim. Estão a ver aqueles pãezinhos doces? Que é assim um doce, mas assim um doce muito leve. Pronto. Faz-me lembrar isso. Faz-me lembrar assim um bonzinho doce. Pois é bom. Como-se. Mas não é aquele bolo. Não é? Pois é bom. Deixei-me a aproveitar aqui este momento. Para... Para vos contar uma coisa. Porque... Eu estava agora a falar com... Vocês sabem que eu gosto muito de falar com vocês. Seja aqui nos comentários. O que demora mais tempo um bocadinho. Mas lá no Instagram. A comunicação é muito... Muito mais rápida. Muito mais direta. Eu gosto muito de falar com vocês. E agora passei aqui um momento. Tive aqui um momento no Instagram. Estava a falar com uma seguidora. Que muito provavelmente ela vai estar a ver este... Este vídeo. É a Tânia. Ela trabalha num hospital. E malta. A Tânia. Fez-me ganhar o dia hoje. Porque ela acabou de me dizer. Que... Deixem-me por aqui. Que... Mesmo depois de chegar cansada a casa. De estar exausta. Porque trabalhar num hospital neste momento. Não deve ser... Deve ser das coisas... Das piores coisas que pode existir. Das piores coisas. Mas também das melhores coisas. Porque saber que estamos ali. A ajudar quem mais precisa de nós. Também deve ser... Muito gratificante. Mas por outro lado. Muito exaustivo também. Porque... Neste momento. Enfermeiros. Técnicos. Médicos. Auxiliares de... De médicos. Até funcionários da limpeza e tudo mais. De um hospital. Devem estar tipo... Numa exaustão. Que... Que... Que não... Nós nem sequer conseguimos imaginar. E ela estava-me a dizer. Que mesmo depois de sair do turno do hospital. Independentemente de como é que ela esteja. Chega a casa. E ainda assim. Vê uns vídeos... O meu vídeo e malta. Saber que eu consigo-vos transmitir estas boas energias. Saber que eu vos consigo... Por um momento que seja. Esquecer-vos... Esquecer do que está a passar lá fora. Por... Por um momento que seja. Conseguir distrair-vos. Conseguir-vos fazer sorrir. Conseguir estar com vocês. Conseguir... Passar-vos isto que eu vos passo. Eu... Eu ganhei o dia. Eu ganhei mesmo o dia. E eu até mandei um áudio à Tânia. Porque eu senti que... Que eu deveria fazer. E eu gosto muito. Quem costuma falar comigo já sabe que eu de vez em quando. Envia assim um áudio a outro. Porque... É mais fácil. Para conversar. E se vocês quiserem mandar para mim. Também estejam à vontade. Porque é muito mais fácil para nós conversarmos. E é muito mais próximo. Sabem? Uma mensagem... É uma mensagem. É próximo. Mas um áudio... É... Não sei. Eu gosto. Sabem? Portanto... Olhem. Eu tinha que vir aqui partilhar isto com vocês. Porque... A Tânia fez o meu dia. Muitas de vocês me dizem que eu vos faço o dia. Mas malte acreditem que vocês fazem muito mais o meu dia. Com o vosso apoio. Com... Com estarem aí sempre. Porque a verdade é uma. Com a família. Vocês não me conhecem. E... E saber que com os meus vídeos. Com a minha família até. Os chama a atenção. E fazemos parte de família uns dos outros. Porque vocês são da minha família. É a família que eu escolhi. E... É muito bom. É muito bom mesmo. Eu precisava mesmo vir aqui partilhar isto com vocês. Porque... É pá. Ganhei o dia. Eu ganhei o dia. Já está ganhando o dia. E vou aproveitar também para mandar assim um beijinho muito grande. E um abraço muito apertado. Muita força a todos os... A todos os médicos. A todos os... A todas as pessoas que estão assim na linha da frente. Porque não está a ser fácil para eles. Eu não vou só dizer médico porque envolve muita gente. Como eu disse à bocada. É médico. É enfermeiros. É técnicos. São sinais da limpeza. As pessoas estão na recepção. Bombeiros. Tudo. Tudo. Tudo isso. Se por acaso tu és uma dessas pessoas. Muita força. E muito obrigada por estares a ele que está por nós. Bom dia malta. A pessoa que começa um vlog no domingo. Hoje é terça. E lembrou-se eu comecei um vlog. Como é que eu faço estas proezas? Eu ainda não consegui perceber. Como é que me passa assim? Bem. A verdade. É que eu ontem lembrei-me. Já estávamos tipo. Já eram quase 6 horas. Quando eu me lembrei. Mas. Começou o vlog àquela hora. Para mim já não fazia sentido. Portanto. Olhem. Começámos numa terça. Começámos não. Retomámos numa terça feita malta. Enfim. Ai. Hoje comecei o meu dia com. Um belo de um chazinho. Bem quentinho. Porque. Eu não sei como é que está o tempo aí. Na vossa cidade. Mas aqui na pólvora. Eu acho que as temperaturas são assim. Um bocadinho mais. Mais fresquinhas. Né? O sol vem e aquece. Mas depois ao final do dia. Arrefece muito. E ficámos mesmo com aquela coisa de. Pô rapá. Tenho frio. E então. Eu acordei com mega vontade de algo assim. Mais quentinho. E mais longo. Porque eu costumo tomar sempre o meu cafezinho. Mas. O chá como é maior. Aquece mais. Tenho o meu olho vermelho. Não sei o que é que se passa com o meu olho. Enfim. Devia ter sido tarde a lavar a cara. Malta. Bora começar mais o dia. Iar. E se por acaso me virem que eu estou focinha a falar de uma maneira estranha. E eu até estou inchada. Porque. Eu tenho. Aqui este lado da boca. Inferida. Estou com algumas aftas. E custa-me a falar. E é mesmo aqui assim. Estão a ver. Tipo. E bate nos dentes. Nossa. E o pior. É que eu sei o que é que são estas aftas. Não é? Porque aqui a pessoa é que teve. É que teve a abusar. Porque. Deixa só que eu vos consigo colocar uma alta. Vamos ver. O ângulo não é de todo o melhor. Mas ao menos dá para eu beber e falar com vocês. Eu sei perfeitamente porque é que eu estou assim. Porque. No fim de semana. Eu não sei se já foi no sábado. Não no domingo. Não no domingo não foi. Foi no sábado. Mas foi no sábado à tarde. E depois me comia batatas fritas. E eu não posso comer batatas fritas. Porque se aquelas batatas fritas de pacote que vocês vêm a comprar. Então compro sempre batatas fritas para o André. E no sábado. Eu estava no computador. Ele também estava. E estávamos um ao lado do outro. E ele começou a comer batatas fritas. Eu estava ali ao lado. Tipo. Então. Ah. Vou comer uma. E vou comer outra. E pronto. E quando deu para mim. Já estava realmente a comer as batatas com ele. E eu sei perfeitamente que a batata não é. Não sei se é muito salgada. Ou algo de grande. Arrebenta-me logo a boca. E portanto. Pronto. Foi por isso que eu fiquei assim. Bem feita Joana. Para a próxima não comias. Agora estás assim porque queres. Né? Pronto. Assim aprendeste a lição. A verdade é que eu não sou muito adepta a batatas fritas. Não sou mesmo. Não é coisa que digam. Apetece-me mesmo. São mais doces. E eu sabia perfeitamente. Que quando acordei. Com isto assim. Tudo dourido. Eu sabia perfeitamente. E feita foi as batatas. Pronto malta. Vou acabar de beber o meu chá. Já falei imenso com vocês. Já estou aqui a declarar há imenso tempo. Vou beber o meu cházinho. Vou beber qualquer coisa. E entretanto. Já vou acordar a margarida. Porque já começam a ser horas. Tchau. 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 Malta. Um bocadinho mais arranjadinha já. Só me falta passar assim a prancha no cabelo. Dá-lhe um jeitinho. Porque novamente ficou natural. Eu ando a evitar assim a usar as duas fontes de calor. Então deixo secar sempre ao natural. E depois então é que passa a pranchinha. Para ele ficar assim mais direitinho. Estão a ver. Para tirar estas coisas. Enfim. Não era sobre isso que eu vinha aqui falar com vocês. Já estive assim a arranjar. Não pus muita coisa no rosto. Pusou apenas só corretor. Um bocadinho de bronze. Tipo quase nada. Um batonzinho. Rímel. Nem as francelhas fixas. Passei só aquele gelzinho. E tá pronto. Não vou sair de casa. Não vou fazer nada. Mesmo que fosse sair. Não era por... Não tinha que estar obrigatoriamente maquiada. Não é? Mas pronto. Eu apeteci. Estava aqui a fazer a minha skin care. E fui a AIDS. Nem pensei duas vezes. Portanto. Pronto. Já estive aqui a editar. Já estive a fazer um monte de coisas. Arranjar a margarida. Vou tratar de me dar o almoço. Eu também vou almoçar. Estou ali ainda o editor. Eu ainda não editei tudo. Ainda vou editar mais um bocadinho. E... E é isso malta. Bora. Fazendo um receio que é. Mas... Sei que estás a dar. A margarida que estava para sozinha. Minha mãe já lhe estava a dar sopa. Eu acho que vinha... Eu acho que vinha... Eu acho que vinha... Eu acho que vinha a dar a sopa. Já lhe estava a dar. Ai, isto é uma dor de caralho. Estas custam boas falar. A minha avó vai dar a sopa de lugar. Antes de ir trabalhar. Está boa a tua sopa? Não. Quem lhe está a dar a sopa? Está. Like. Quem lhe está a dar a sopa? A minha avó. Sua preguiçosa. E foi a avó que disse? Eu acho que vinha a dar a sopa e afinal já estás. E a dar a soja? Ela atua que estava a comer um bife no meio do pão. Muito gosta de comer bife no meio do pão. Parnado, bife de frango... É de nos ver, não é? É. Ela vê-nos a comer quer também. E agora está a comer a sopinha. Não fiz o arroz. Não fiz o arroz com o bife. Pronto. Vou eu almoçar, malta. E fazer o meu almoço. Eu não me apeteço comer. Afinal, tenho ali um bocadinho de massa sobre o leite. Portanto, vou acabar com essa massa para não estragar. E não sei, fazer qualquer coisa para acompanhar. Porque não é assim muita massa. É isso. Eu não vou dizendo coisas. O futebol fica-me por aí. Então, já sei o que é que eu vou almoçar. Pus aqui uns caprichos a fazer. Aqueles... Como é que se chama? Muslitos do mar. Enfim, eu já vos mostro. E tenho aqui este bocadinho de massa. Será que eu vou conseguir abrir-se alguma mão? Exato. Tenho aqui este bocadinho de massa que eu fiz ontem e sobrou que eu não comi tudo. Então, guardei aqui isto. Esta massa tem molho rosso, tomate e isto aqui é mozarela. Vou aquecer e vou comer com os caprichos. E assim, já não desperdiço comida. E ainda tenho aqui uma boa pratada de massa. Vou aproveitar aqui esta mozarela, porque mozarela é vida. Eu gosto muito desta massa, malta. Já vos mostrei várias vezes. É muito rápido de fazer. É muito fácil. Levo apenas o molho rosso. A massa, o tomate, a mozarela, a cebola e alho. E fica espetacular. Este vai ser o meu almoço. Tomatinhos, massa de mozarela e tomatinhos. E os tais caprichos ou muslitos ou não sei como é que vocês chamam. Eu chamo-lhe caprichos. Almoçada, malta. Também já estive ali a arrumar a cozinha. Aposto direitinho. Tenho que arrumar o meu naprão. Mas vou já tirar o meu cafezinho, porque vocês já sabem. Café para mim a seguir ao almoço é vida. Na verdade, café para mim é vida em qualquer altura. Eu só não bebo mais porque sei também que não faz bem. Não foi um bom dia para gravar o vlog? Mano, que isto é uma dor de caraças. Eu adoro café. A coisa que eu me sado mesmo bem beber é café. Gosto muito de beber café. E não só... Tipo, eu sei que há muita gente que bebe o café porque arrebita, porque dá assim um up. Eu confesso que de manhã o café ajuda-me imenso a acordar mais depressa. Mas já não tenho esse efeito sobre mim. Por exemplo, eu posso beber café enquanto estou a editar à noite. E, no entanto, eu durmo na mesma na boa. Não é por aí. Estava-vos a dizer que eu posso perfeitamente estar a editar. Se não preciso beber um café, venho a fazer um café. E não mexo com o meu sono nem nada do género. Já não... Eu acho que, sinceramente, nunca teve esse efeito em mim. E quando as pessoas dizem... Ah, eu não posso beber café porque depois não durmo. Eu fico a pensar. Eu acho que é isso que nunca me aconteceu. Não sei. Acho que nunca teve esse efeito em mim. Eu chegando à cama, sempre a dormir, eu chegando à cama e eu começo. Ah, pá. Dormo, tipo assim, um restantinho. Vou beber meu café e vou ver Anatomia de Grey, malta. Porque a Star estreou hoje na Disney Plus. E tem montes, montes, montes de coisas novas para ver. E uma das coisas novas que entrou foi Grey's Anatomy. Portanto, foi mundo. Foi mundo. Eu vou estar em Grey's Anatomy. É das séries que eu mais gosto de assistir. Eu acho que... Eu já vi aquela série inteira. Achou ali, tipo, à décima temporada. Foi quando eu parei. À nona ou à décima eu parei. Então voltei a ver do início. E estava a ver até no Mr. Piracy. E a vi até à sexta. E depois parei. E agora, eu agora acho que vou do início novamente. Porque tenho temporadas que eu ainda não vi sequer. Não faço ideia porque depois eu parei mesmo de ver. Porque eu nem sempre apanhava tempo na televisão. E então perdi o gosto. E agora... Agora vou. Até à aula da Margarida vou mergulhar em Grey's Anatomy. Já temos ali uma Margarida na sessão. E mal que eu estou aqui. De volta de papeladas e finanças e coisas. Né? Porque está quase na altura então. Já que ela está ali, estou aqui e consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quase na altura de IRS e validação de faturas e tudo mais. Portanto, assim, estou aqui ao pé dela. Consigo estar atenta à sessão se ela precisar de alguma coisa. E também consigo estar a ser assim produtiva e já arrumar com esta situação. Que eu tenho que ver cada conta. A minha honra é da Margarida. Estava-vos a dizer. Fui interrompida porque tive que ligar o microfone à Margarida. E estar ali a falar com ela. Mas pronto. É isso que eu vou fazer agora. A sessão com Margarida. E tratar das finanças. Uma eternidade depois. Tchau. Tchau. E vamos então terminar mais um vlog por aqui. Que ele já vai bem longo. Portanto, já chega do vlog Malta. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog. Nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau, tchau.